E eu estou viciadinha na Shopee, vocês já sabem, né? Já mostrei várias coisinhas que eu andei comprando aí nos últimos dias. Porém, chegaram mais coisas, resolvi juntar tudo e trazer pra vocês nesse vídeo. Então, meus amores, começando mais um vídeo aqui no canal. Se você gosta de vídeo de comprinhas, vocês, meninas, que estavam falando que estavam ansiosos pra ver o vídeo das comprinhas da Shopee, já vai deixando o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho da notificação e bora lá! Shopee, pra quem não sabe, gente, é um aplicativo, ou você pode comprar pelo site também, de compras nacionais e internacionais. É tipo um mercado livre, só que as coisas bem baratas. É óbvio que é aquele típico site que você tem que olhar nas avaliações e as pessoas falam que o produto é bom, que chegou direitinho, que chegou no prazo, tudo isso você tem que ficar atento. Porém, você prestando atenção nesses detalhes e sendo positivo, pode comprar que vai chegar na sua casa e vai valer super a pena. Todos esses itens, gente, valeram super a pena. Tem coisas que eu sei o preço, tem coisas que eu não sei, então eu vou deixando aí na tela pra vocês. A Shopee cobra frete, porém você pega um cuponzinho de desconto que eles liberam todos os dias e tem desconto de várias coisas e um deles é de frete grátis. Acima de R$19, você tem frete grátis na plataforma. Quando você aplica esse cupom de desconto, você pode pagar R$144,00 de frete ou R$2,65,00. Fora isso, você não vai pagar nada, a não ser que seja uma coisa grande. Por que eu tô dizendo uma coisa grande? Porque eu pesquisei tanquinho, eu pesquisei mesinha dessas infantis e tinha ali um certo valor pra você pagar. Lembrando que eu moro muito longe, gente, eu moro no interiorzão da Paraíba. A maioria das coisas a gente sabe que vem de São Paulo, Rio de Janeiro, então realmente é muito longe. Caso você more mais próximo, esse frete pode nem existir. Ou você pode pagar bem barato. Enfim, explicando mais ou menos aqui pra vocês, bora começar o vídeo de hoje. Gente, tem roupas, tem calçados, tem acessórios, tem coisas pra cama posta. Não sei por onde que eu começo. Vou começar com roupas. Como eu falei, a Shopee tem compras nacionais e internacionais. Ontem chegou o meu primeiro pacotinho internacional. Eu comprava muito no AliExpress, que é um site estilo Shopee, só que ele é lá da China. Então, antigamente eu comprava muito, hoje em dia não, eu não compro mais. E comprei agora na Lovito, né? A Lovito vem da China. Mas eu tava comprando mais a Shopee nacional. Eu tinha muita vontade de ter uma calça alfaiataria. Só que, assim, a gente sabe que alfaiataria é bem caro. Pesquisando na Shopee eu encontrei essa. Maravilhosa. Tinha essa cor, tinha preto e branco, eu acho. Eu peguei essa cor que eles chamam de khaki. É como se fosse um bege, um nude, tá? Toda plinçada aqui na frente. Tem um zíper invisível aqui. Dá pra você colocar cinto. Ela é da Lovito, que é tipo uma marca top lá da China, entenderam? Ela é assim. Ela é pantalona. Olha só, ela é bem aberta. As chineses são bem pequenininhas, magrinhas. Então, é diferente do nosso tamanho aqui do Brasil, né? Que é um tamanho mais avantajado, vamos dizer. Então, eu peguei o tamanho L. Eu uso M aqui no Brasil. E eu peguei o tamanho L, que quer dizer o tamanho G. Ou seja, ficou grande. Mas é melhor você pegar uma peça assim, grande, que você possa mandar na costureira e consertar, do que você pegar uma coisa pequena e não servir. Ainda mais que vem lá da China. Ela ficou um pouco grande, mas eu vou pedir pra arrumar. Essa calça, eu paguei R$38. Porém, como são coisas que vêm lá da China, a gente tem que pagar aquela taxinha, né? Eu paguei R$7 de taxa nela, fechando R$45. O que mesmo assim ainda é super barato. Eu vou testar uma aqui numa loja e ela era R$80 e não serviu em mim. Então, eu corri pra Shopee e comprei essa. Eu não vou conseguir mostrar toda pra vocês, mas ela é muito boa e é excelente. Eu vou deixar todos os links aqui na descrição do vídeo, tá? Calça alfaiataria perfeita, maravilhosa. Ela vem nesse saquinho, tipo os saquinhos da Shein. Então, são saquinhos que dá pra você guardar depois pra levar em viagens e etc. Agora, falando da Shopee Nacional, minha irmã pediu pra eu pegar esse bode aqui pra ela. Ele é um bode que é um pouco difícil de mostrar, mas vamos lá. Ele tem uma manga só e tem esse detalhe aqui no pescoço. Então, ele fica assim. Mas vocês estão vendo foto aí, né, gente? Ele já tem bode, ele é canelado. Ele é muito lindo e foi apenas R$19,90 com R$1,44 de frete. Valeu muito a pena, ele tem um tecido muito bom. E tinha verde, tinha branco, tinha preto, enfim. Minha irmã também, ela queria uma calça. Então, ela comprou essa calça. Ela tem um material muito bom, grosso. Não fica transparente. E essa já foi um pouquinho mais cara. Ela foi, acho que R$55,00, mas vocês estão vendo o preço aí de tudo. É toda como se fosse canelada. Esse tom, assim, meio rosê, meio beige. Eu não sei explicar pra vocês. Bolsinhos na parte de trás. Tinha na cor preta, tinham algumas cores disponíveis. Então, ela resolveu pegar essa cor. É uma cor bem bonita. Comprei essa calça montaria. Ela é tipo aquela calça lipo. Sabe aquela calça que modela o corpo? Porém, ela é toda flanelada por dentro. Vou mostrar pra vocês. A frente dela é assim. Então, ela tem um zíper aqui na frente. Esse zíper. Funciona super bem o zíper, tá? Aqui no Brasil, a gente não paga taxa, não, tá, gente? A gente só vai pagar em um pequeno frete. Fora, a gente pode pagar frete e taxa. Essa é a calça. Ela tem essa costura aqui na frente, que vai até a ponta. A perninha dela é bem apertadinha e dentro ela é flanelada. Então, ela é um tipo de calça pra você usar no inverno. Montaria, então, você que gosta de montar. Dá super certo, gente. E ela estica muito bem. Ela tem um elastano maravilhoso. Eu pedi o tamanho G e eu diria que ela ficou um pouco folgada. Teria que dar uma apertada. Então, vou ver depois. Ela aqui já chegou. Já tem um tempo, mas eu ainda não usei. Quando eu usar, eu mostro pra vocês. Ela é muito boa, vale super a pena. Ela é bem quentinha. Essa calça custou R$38,00, o que valeu super a pena. Ela é bem quentinha e eu indico essa compra. Mais uma peça. Gente, eu não usei nenhuma dessas peças. Me perdoe o barulho desse boi chato. Comprei essa blusa aqui, ó, gente. Que ela é caixarrel, então ela vem aqui em cima. É aquela segunda pele que o pessoal costuma chamar. Ela é fininha. Eu queria uma camisa realmente fininha. Tinha branca, tinha preto. Usa dessa aqui, gente. Eu vi por R$49,90. Quase que eu comprava. Fui procurar na Shopee. Demorou um pouco pra chegar. Porque eu moro longe, como eu falei pra vocês. Paguei R$21,33, né? O que valeu super a pena. Eu conseguiria comprar duas pro preço de uma. Valeu muito a pena essa compra aqui. E a mãe pediu pra eu comprar pra ela um casaco básico. Pra ela usar no dia a dia. Um bem avaliado lá. Era esse estilo aqui, ó. Não sei dizer esse tecido, mas ele é confortável. Tem verde, rosa. Tinham várias... Tinha verde, rosa. Tinham várias cores. Ele tem um zíper aqui na frente que funciona bem. Não fica travando. Ele não é forrado, tá, gente? Tava R$33,00, gente. Ou R$31,00 com um e pouco de frete. Fechou R$33,00. Agora vamos para bolsas, acessórios. Eu queria uma bolsa pequena, gente. Pra curtir o São João, São Pedro, Supercross, que vai vir aqui na minha cidade. Comprei essa pequeninha. Que não, ela não cabe em celular. Ela é menor que a palma da minha mão. Era mais pra compor look, pra tirar fotinhos. Encontrei essa daqui preta. Na verdade, tinha várias cores. Ela tem uma correntinha dupla que dá pra usar assim. Ou assim. Então ela pode ficar grandinha. Menorzinha. O fecho dela é assim. Você abre. E a bolsa abre. É assim. Ela é pequenininha. Então é pra colocar, sei lá, um dinheiro, um cartão, um batom. O pessoal aqui na minha cidade tá vendendo esse estilo de bolsa por R$39,00, R$45,00, R$50,00. Comprei essa daqui por R$23,00. Várias cores. Prata, rosa, branca. Eu quis escolher essa pretinha. Ela é muito linda. Igual pra mim, essa no mesmo estilo. Essa daqui veio da China. Ela chegou super rápida. Ela também tem a corrente dupla. Ou se você quiser usar maior, você usa. Particularmente, acho lindo esse detalhe. Pra você usar assim. E essa cabe celular, cabe carteira, dispõe uma carteira pequena, cabe batom, dinheiro, enfim. Esse designer, ela fecha aqui, ó, dos dois lados, tá? Vem com essa proteçãozinha. O material dela, gente, eu não sei dizer pra vocês. É como se for... Eu não sei dizer. Ela saiu R$33,00 com alguns cupons que eu ganhei. No shopping tem algumas moedinhas que você pode pegar essas moedinhas diariamente e usar pra descontos. Na ocasião, eu acho que eu tinha 150 moedas. Então, eu ganhei bastante desconto nessa bolsa. Ela saiu por R$33,00 já com frete. Eu tinha um cupom também da Lovito. Então, saiu por R$33,00. A bolsa dessa aqui no Brasil é mais de R$50,00. Tenho certeza. E ela tem esse estilo super diferente. Como eu falei, tá em período de festa aqui na minha cidade. Eu queria um rabo de cavalo fake. Aplique de rabo de cavalo pra dar uma curtida agora nas festas. E eu corri pra Shopee e comprei. Até porque aqui na minha cidade não veio. Chegou pra mim o meu aplique da Shopee. Gente, pensa em um aplique bom. Ele tem fio, ele diz aqui que é 100% orgânico, fiber. Não sei dizer o que seria isso. Mas é super macio, gente. Parece realmente um cabelo humano. Eu desembarassei tranquilamente. Vou mostrar pra vocês. Ele desembarassa muito bem. Eu tô usando aqui uma escova raquete. Vou deixar o link aqui, como eu falei pra vocês. Ele vem essa tela, que seria pra você colocar no rabo de cavalo. Esse velcro. Tem esse cabelinho aqui, que seria uma mecha pra você deixar estilo esse velcro. Tem aparecer ali esse velcro. Vai tá rolando aí fotos pra vocês. Eu ainda não usei. É um cabelo super macio. Gente, como valeu a pena essa compra. Esse aqui eu paguei R$34,00. E parece cabelo humano mesmo, gente. Não tem aquele super brilho, sabe? Que tem nos cabelos sintéticos. Que você olha e já fala. Nossa, que cabelo sintético. Não. Esse aqui é maravilhoso. Ele tem um brilho na medida. Parece brilho de cabelo humano mesmo. Vaca chata. Vamos pra calçados, que eu tô com pouco tempo com essa vaca chata. Vamos começar com esse chinelinho aqui pro... Não, peraí. Cheguei lá e falei, cala a boca que eu quero gravar meu vídeo, coisa chata. E ela respondeu agora. Ela não quer se calar. Voltando. Eu comprei essas crocs aqui pro Otto, tá, gente? Que é muito linda. Ela é de leãozinho aqui na frente. Ela é abertinha. O que é muito bom. Porque aqui na minha região é muito quente. Esse tipo de chinelinho assim, ó. É maravilhoso. Tem a correia aqui atrás. E eu paguei R$19,90 com um e pouquinho de frete. Super levinha, gente. Super confortável. Valeu muito a pena. Ela só tem a forma muito grande. Então, o Otto, no caso, ele tá usando R$24,00. Indo pro R$25,00. Porém, eu comprei R$25,00 e R$26,00. Então, agora não vai servir porque ela tem a forma muito grande. Eu já tinha lido lá nas avaliações que ela tinha a forma grande. Mas resolvi pegar R$25,00 e R$26,00. Então, vou ter que esperar um pouquinho pra ele usar. Mas valeu super a pena. R$19,90. Nossa, foi top. Agora a compra de todas que mais valeu a pena. Essa bota. Gente, eles estão vendendo aqui na minha cidade. Na época de São João, Supercross que tá vindo. Que é essa festa aqui da minha cidade que eu comentei. Eles estão vendendo esse mesmo estilo de bota. No mínimo, R$120,00. Foi o preço mais barato que eu encontrei. Se for cartão, for parcelar, vai aumentar. Vai ficar R$130,00 e por aí vai. Vem aonde? Na Shopee, né? Procurar. Comprei essa bota rasteira. Eu queria uma bota simples e rasteira pra usar aí no São João. Mas ela é tão maravilhosa que eu vou usar aí depois também no Supercross e por aí vai. Ela não é bota, na verdade, gente. Ela é um coturno, tá certo? Então, ela tem bastante cadarço. Então, dá pra apertar. Tem essa língua. Ela por dentro é forradinha. Não mostra marca alguma e também não vem em caixa. Mas quando eu falar o valor pra vocês, vocês vão super entender. Bota simples, mas que valeu super a pena. Quando você está usando... Sinceramente, parece que você não tá com nada nos pés. Ela é super confortável. Indico muito, 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 muito mesmo pra vocês essa compra. E eu paguei nessa bota apenas R$39. Pois é. Acredite se quiser. Eu paguei R$39 nessa bota. Eu tava falando sobre as minhas compras da Shopee lá no meu Instagram. E fui procurar o link dessa bota pra falar pras meninas, pra indicar. Só que, infelizmente, não está mais disponível. Eu acredito que a vendedora deve ter se tocado. Que ela tava perdendo dinheiro por R$39 essa bota. E aqui na minha cidade, tá vendendo por no mínimo R$120. Comprei essa por R$39. Fui numa loja com minha irmã. Minha irmã não acredita muito na Shopee. Porque ela gosta de provar. Ela gosta de ver como é que fica. Não sei o quê. Então, ela prefere comprar em loja física. E ela comprou a dela por R$120. E é basicamente do mesmo jeito dessa. Eu, como não ligo pra isso de provar e tudo mais. Eu gosto de arriscar. Comprei essa por R$39 e valeu super a pena. No tamanho tradicional, que é tamanho R$36. E, nossa, eu estou muito apaixonada nessa bota. Pois é, gente. Às vezes vale a pena a gente arriscar. Falando em arriscar, eu comprei aquele trio da Vivay. Que vai estar rolando foto aqui. Que é contorno, blush e iluminador. Só que, gente, mesmo vindo super embalado, ele veio quebrado, tá? Vai estar rolando foto aqui dele quebrado. Então, o que eu fiz? Entrei em contato com o vendedor. E pedi, na verdade, ali o meu reembolso. Então, pra fazer o reembolso, você tem que mandar ali o produto de volta. Você vai pegar lá o endereço da loja. Mandar tudo bonitinho lá nos correios. Você não vai pagar nada por isso. Não vai pagar, na verdade, nenhum frete. Isso fica por conta da Shopee, tá? A primeira troca. Comprar uma roupa que não serviu. Você vai devolver. Você não vai pagar nada por isso. Então, eu devolvi em poucos dias. Na verdade, no mesmo dia. Na verdade, acho que no outro dia à noite. Foi isso mesmo. No outro dia à noite, eu já tava com o reembolso na minha conta. Mesmo vindo quebrado ali, né? A vendedora foi super gentil. Pediu desculpas e tudo mais. E eu mandei na sexta-feira. Acho que 10 horas da manhã. No sábado à noite, o dinheiro já estava na minha conta. Muito legal. E aí, realmente, em relação a maquiagens. É legal você tomar cuidado, né? Porque pode vir quebrado. Mesmo eles tendo ali todo um cuidado. O importante é que eu recebi meu dinheiro de volta. E tá tudo bem. Uma coisa que eu queria muito era um cinto de fivela dupla. Assim. Na cidade, eles estão vendendo por R$45. Na Shopee, eu comprei esse por R$21. Minha irmã comprou um desse de R$45. A diferença é que o dela tem algumas pedrarias, tá? Pra mim, não interfere muito essas pedrarias. Tinha também com pedraria lá na Shopee. Mas eu realmente queria algo mais simples. E comprei esse. Eu achei que ele ficou um pouco grande em mim, sabe? Por quê? Porque eu queria usar ele bem... Eu queria usar ele bem aqui, sabe? E como ele ficou um pouco folgado, eu vou ter que usar ele um pouco mais embaixo. Mas o da minha irmã, esse que ela pagou R$45, eu fui provar. E também ficou folgado na cintura dela. Ela vai te usar mais embaixo. Acredito que seja realmente o tamanho do cinto. E é isso. Por R$21, eu achei que valeu super a pena. Gente do céu. Uma das compras que valeu muito a pena foi essa mochilinha aqui, ó. Que eu comprei pro Otto. Ela tem esse alto relevo. Acredito que dá pra vocês verem, ó. É tipo um 3D, sabe? Ela é de dinossauro. Tem um caranguejo aqui em cima. Ela é esse tom de azul. Se não é uma mochila, eu falei super a pena. Tá um pouquinho suja aqui, porque o Otto já usou. O super dela é assim. Olha só. Depois comprou uma pro Otto, pro ano leitivo dele, né? Ela é muito linda. Ela é um pouco maior. R$90,00. Se eu soubesse, gente, eu teria procurado na Shopee. Mas ia muito pra Shopee nessa época. É assim. Então ela é térmica. Dá pra colocar lanchinhos aqui dentro. Tem como se fosse esse bolsinho assim, sabe? Então dá pra colocar algumas coisas aqui. E ela é assim. Ela não é tão grande. Ou seja, não cabe um caderno aqui. Mas como o Otto é creche nesse momento, ele não usa caderno, esse tipo de coisa. O material fica todo lá na escolinha. Valeu super a pena. Eu queria realmente uma assim pra passeio, tá? Porque a dele já tava manchadinha. Tinha caído suco de caju dentro. Então tinha manchado. E tava bem feia. Joguei fome. Ele usou exatamente um ano aquela mochila. Agora eu comprei essa. E essa daqui saiu R$30,00. Maravilhosa, gente. Pensa numa mochila muito linda, diferente. Gente, pode ter certeza que não é em qualquer esquina que você vai encontrar uma pessoa usando uma mochila dessa. Porque ela veio da Shopee. Gente, eu comprei esse kitzinho aqui, ó. De fundir, tá? Ele é um jogo de fundir. 150ml. Cachinha maior. Realmente quis esse pequenininho mesmo. E ele veio nessa caixinha super bem embalado. Ele é assim, gente. Uma gracinha. Ali dois garfinhos, né? Pra você tirar as frutas. Dá pra fazer tanto o fundidoce quanto o fundido salgado. E aqui é essa base, que ele é de alumínio. Tem três velinhas dessa. Então, você vai colocar a velinha aqui. Já testei. Você vai ter que dar uma ajudada a derreter ali o chocolate. No caso, eu fiz doce. Dá uma derretida no micro-ondas. Depois você coloca aqui só pra realmente ficar mantendo ali. Ou pra derreter o resto. Essa vela aqui, na verdade, ela não faz muita coisa, não. A não ser que eu possa comprar uma vela maior depois. É uma gracinha, gente. Olha só. Foi R$34,00. E veio três velinhas, tá, gente? Junto. Agora, dois últimos itens que são de cama posta. Comprei essa almofada nó lá na Shopee. Tinha vontade de ter essas almofadas nó, mas sempre muito caro por aí. Essa daqui tava R$19,00. Ela tem este tamanho, ó. Em mais de um palmo. E tinham várias cores. Eu peguei branca, porque como é a minha primeira almofada nó, eu queria que ela servisse com todas as composições ali de cama posta. E como o branco, ele vai ali com todas as cores, eu peguei branco. Mas tinha nude, tinha rosê, vermelho, preto, branco. Tinham várias cores. Vai estar o link aí pra vocês. Ela tava R$19,00. Valeu super a pena. Ela é uma gracinha. Por último, mas não menos importante, tapete. Eu comprei esse tapete aqui, gente. Que ele é maravilhoso. E é vermelho. Esse já é o segundo que eu compro. Eu comprei um rosa. Porque eu fiz algumas compras de cama posta aí há uns dois meses atrás. E eu comprei uma cortina rosa. Então, eu comprei um tapete rosa pra combinar. Bom, e agora eu comprei esse vermelho. Ele é muito lindo, gente. Ele é a metragem 2x60cm de largura. Ele é um tapete passadeira, tá, gente? Então, tanto você pode usar ali na beira da cama, quanto você pode usar também na cozinha. Mas eu acredito que esse estilo, assim, mais felpudinho, é mais pra se usar ali na parte realmente da cama. Tá dobrado aqui em dois. Mas ele é muito grande. É um antiderrapante, tá, gente? Ao mesmo tempo que ele é molinho, ele tem uma boa qualidade. E eu indico demais pra vocês. Porque por aqui, pela cidade, ou pela sua cidade, com certeza você vai encontrar muito mais caro. E por R$34,00, valeu super a pena. O outro eu comprei com outro fornecedor. E foi R$37,00. Mas mesmo assim, também valeu super a pena. Então, essas foram as minhas compras da Shopee. A sua quinha só foi escalar agora no final. Mas acho que deu pra vocês entenderem. Deu pra vocês verem as compras. E realmente muito apaixonada por tudo. Valeu super a pena. Acredito que é um site que vale super a pena. Você dá uma olhada ali antes de comprar algo. E tem ali o tempo pra você esperar. Então, quem é ansioso, fica sofrendo ali um pouco. Mas eu acho que vale super a pena você esperar o item chegar até na sua casa. E um detalhe, gente, pra falar pra vocês é que eu achei que as coisas até que chegaram rápido. Claro que tem alguns produtos que demoram mais. Mas tiveram outros que chegaram muito rápido. Esses dois itens que veio da China chegaram muito rápido. Somente essa bolsa. Acredito que não deu nem 20 dias. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar aquele like pra mim. De se inscrever no canal. Um forte beijo no coração de vocês. Tchau, tchau. E até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.